Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E depois tal, pois vimos os nomes. Bom, vamos receber o Lys Guerra, podemos falar da Blitz, que tem uma edição especial do David Bowie, a propósito da Sessão Marte. Sabem que eu chorei, na verdade. Eu nunca chorei com uma celebridade ter morrido e chorei desta vez. Não é uma celebridade. Uma celebridade não artista, engana? David Bowie é a mais próxima deles. Uma versão que eu não conhecia. Foi a primeira vez que eu chorei para alguém que eu não conhecia. Assim é que é. Ok, vamos ter também os Miss Lava, que têm umas grandes novidades e vão ter agora dois concertos neste fim de semana, dia 15 e dia 16. Portanto, vamos saber tudo. E também vamos receber a Sofia Arruda, a nossa belíssima atriz e também agora lançou um canal de YouTube sobre maquilhagem. Vamos ver, vamos fora. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver se nós aprendemos alguma coisa também. Não sei. Ela tem bons truques, por acaso. Tem lá boas coisas. Tem? Já tiveste a ver? Sim, tivo a ver. Depois eu conto-te. Está bem. Depois tu vês também. Olha, e o nosso tema? Vamos brincar hoje. Hoje temos um tema incrível. O que é que nós somos? Somos brincalhonas. 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 Por isso, vamos brincar. Vamos brincar. E basicamente é um convite para vocês. Joguem connosco ao verdade, sem consequência. Amigos, não interessa que temos a oportunidade de vos dizer a verdade. Toda a verdade. E nada mais do que a verdade. Não há mentira. É só verdade. Vocês podem nos perguntar o que quiserem, na verdade. Podem fazer-nos perguntas mais indiscretas e nós responderemos a verdade. Podem fazer perguntas mais indiscretas à Rita. Quer dizer, podemos também não responder, mas não interessa. Não interessa. Vamos ser muito honestas, até porque... Até porque temos aqui uma máquina que gostávamos de mostrar. É uma máquina que demorou muito tempo a arranjarmos esta máquina. Veio do estrangeiro. Veio dos states, na verdade. Veio comigo. E por acaso tivés complicação para fazer o check-in da máquina. O que é isto? Isto é terrorista ou bitch? Não, não. Só uma máquina da verdade. Pronto, foi mais ou menos isso que aconteceu. O que é que sucede? Esta máquina é completamente fidedigna. É uma máquina que não permite qualquer tipo de mentira. Mede tudo. Mede o suor das mãos, os tremeliques, as cenas, o coito cerebral. Com a tensão baixa, é impecável. E há também medo a pressão arterial. Sim, arterial. Portanto, vamos jogar? Não há como. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos brincar. Podem nos ligar através de 214-434-852 ou 214-434-857. Quem é que... Espera, 857? Não é 857. Não é 857. É que tu paraste o... Eu sei. Diz o indicativo e depois diz o resto. Estranho. Que é aquela parte mais complicada. Então vá. Queres que eu diga? Não, não. Então vá, digo os dois. Diga um ou tu dizes outro. Está bem? Eu digo o 52, que é aquele mais fixe. 214-434-852 ou... 214-434-847. Ah, ok. Já não te lembro. Não, é que eu tenho tipo uma música para isso. É 214-434-847 ou 214-434-852. Tipo, faço ao contrário. É uma... Não, se é música, tu tens de cantar. Desculpa, é como quando tu dizes mais vale um passo a hora na mão do que deis a voar. Mas tu cantas isso, não? Não interessa. Podem também usar o Skype. Usem o nosso Skype em curto.circuito.estúdio. Falem connosco. Nós queremos ver as vossas caras larocas. Muito ver as vossas caras. Usem também a luz. É uma cena nova que já acontece. Luz, porque ontem ligaram-nos e era tipo uma sombra. Ah, sim. Usem a luz para nós vermos a vossa cara. A vossa carinha. Tipo, não sei. O que se vê, não? Tudo pode acontecer. Afinal de contas, isto é ou não é o curto-circuito? Não, é o CCL Stars.